Bom dia, bom dia, bom dia, gurizada, aí ó, mais um flagrante pra vocês, hein? Hoje, dia 2 de novembro, tá explicando o flagrante aí, ó, do G7 aí, ó, 1.200 viações da primeirinha, hein? Olha aí, gurizada, que flagrante bacana, hein? Olha aí, ó, que top, viação Itapu Mirim, parou ali no final, estamos aí fazendo esse registrozinho bacana pra vocês, espero que gostem, e desde já não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e deixar aquele like maroto, pra nos fortalecer, beleza, gurizada? Vamos aí acompanhando Itapu Mirim aí pra vocês, ó, top, hein? Bacana demais, hein? Hoje, dia 2 de novembro, o tempo tá começando aqui a chover, tá dando uns pintos, tomara que tenha pra mim fazer mais algum registro pra vocês aí. Ó lá, foi-se embora aí o nosso mirim, valeu, gurizada, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e deixar aquele like. Aí, aproveitando, pegando o Porto Velho aqui, ó, de gorjeta aí pra vocês, ó, Porto Velho, hein? D-D, ó, D-D, 8x2, Porto Velho. Já vamos aproveitar aqui e já vamos filmar também, ó. Eu ia finalizar o vídeo, tomara que dê tempo eu acabar de seguir o veículo aí, porque tá começando a chover. Eu vou ter que sair daqui onde eu estou, porque eu estou com o meu celular e tá começando a chover. Aí, ó, mas vamos ficar com o registro aí. Enquanto isso, eu vou gravando aqui pra vocês aí, ó. D-D da Porto Velho. Fizemos pra grande, deu, paradismo e duzentos da aviação entre a primeirinha e agora pegamos aí o D-D da empresa Porto Velho, hein? D-D top aí, ó, bacana pra vocês no registro, hein? Ali, ó, transcorro parado, terminal de Campo Grande, foi-se embora o nosso D-D e a gente finaliza por aqui. Valeu, gurizada, aquele forte abraço. Se inscreva no canal, comente e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho